olá pessoal sejam bem vindos ao canal hoje eu estou fazendo um vídeo aqui sobre a laranja quincã como fazer mudinhas dela né eu vou fazer mudinha através das sementes que consegui umas laranjinha tô tirando a semente aqui geralmente na laranjinha vem de quatro a cinco sementes eu vou fazer a mudinha de sementes ok pessoal pessoal aqui eu vou pegar e plantar elas com com a semente né mas com a pelezinha com a pelezinha demora muito mais a germinar mora aí de um mês a dois mas eu mesmo assim eu vou plantar ok pessoal pessoal agora eu guardei essas outras sementinha que eu vou tirar a pelezinha para plantar elas né mas é bom tem um elas são muito lisinha enxugar aqui no papelzinho fica melhor para tirar a pelezinha pessoal acabei de tirar a pelezinha né tudo sem pelezinha o porquê de tirar a pelezinha para a gente adiantar o processo dela germinar assim tirando a pelezinha vai demorar entre uma ou duas semanas no máximo né aqui estão elas ó são muito bonitinha essa laranjinha quincã redondinha essas aqui não tá madura mas aqui já tá madurinha tá madurinha aqui já pessoal desde já pedindo para vocês aí se puder ativar o sininho compartilhar com seus amigos o canal crescer agradeço a vocês puder se inscrever também ajuda muito a nós a poder fazer mais vídeo para vocês pessoal agora a gente vai plantar tiradas a pelezinha vamos plantar vamos botar umas três quatro no máximo e aqui ó é mas três quatro para ela poder germinar é pessoal então tá aí ó plantadinho no vaso molhadinho já espero que eu tenha ajudado vocês aí se vocês puderem compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho deixar aquele like bonzinho agradeço a vocês ok pessoal até o próximo vídeo então pessoal agora fala um pouquinho sobre a laranjinha quincã que ela é ela é de origem chinesa né muita gente pensa que é de origem japonesa mas ela é de origem chinesa ela é uma frutinha que tem de duas qualidades sendo uma mais redondinha a mais docinha ea outra que é mais compridinha pouco mais azedinha todas as duas se como com a casca né porque por dentro ela é azeda e com a casca é docinha então se come com a casca ela é de um tamanho moderado podendo chegar aí a ser considerada uma arvezinha né mas de um tamanho moderado aí de um metro metro e meio no máximo ela gosta de sol gosta muito de sol mas quando for pequena se for plantar de semente conservar na sombra pegando um pouco de sol né porque enquanto ela for não for adulta ainda não pode ser o sol muito forte tem que ser um sol moderado né depois de adulta só o pleno daí ela é uma planta que pode ser plantado em vasos também em vasos pequenos ou até mesmo em vasos maiores depois que for plantado em vasos o ideal mesmo é o vaso de 20 litros né é um vaso bom pra frutífero aí mas ela também pode ser plantado em vasos pequenos plantando em terra se você tem um pátiozinho maiorzinho plantando na terra vai vir também é bem grandinha forte de um metro e meio mais ou menos a adubação dela é aquela adubação normal né pode adubar aí de 15 em 15 dias não adubar muito que também muita adubação pode estragar sua planta ou até mesmo ela morrer por causa da adubação os adubos aqueles normais farinha de osso, torta de mamona, florir coisa e tal aí vai onde você for na sua água pecuária perguntar aí qual é o adubo bom para a sua planta né ela é uma plantinha também que é boa em vitamina c ela é uma planta que ela dá o ano todo né plantando aí ela vai florir você vai ter bastante frutinhas o ano todo e se você plantar de semente ela vai levar um pouco mais plantando de semente pode levar de um ano a dois anos para você ter a a frutinha que semente vai crescer pouquinho vai demorar coisa e tal então aconselho mais você a comprar comprar ela já de muda que a muda já vem até muitas mudas já vem até com a fruta né já vem com a frutinha você vai encontrar em água pecuária em casa de rações e dependendo da na sua cidade onde você morar você vai encontrar ela não é uma fruta ainda bem comercializada no brasil né então há uma dificuldade ainda de você achar aí talvez na sua cidade não vai ter você pode ver a demorar um pouco mais a encontrar mas aqui onde eu moro já não é tão fácil mas já vi água pecuária os meus casos de ração com ela né o preço dela varia muito né aqui tá em torno de 30 40 reais mas varia de cidade para cidade né dependendo de você mora bom pessoal foi o vídeo de hoje espero que eu tenha ajudado a vocês se eu ajudei vocês aí se puderem se inscrever no canal compartilhar com seus amigos familiares com quem você puder ativar o sininho e deixar aquele like eu agradeço que daí eu vou poder fazer mais vídeo para vocês obrigado a todos até o próximo vídeo